Hoje eu posso dizer que eu tive a força de vontade e corri atrás. E eu quero dizer para esses atletas terem essa força de vontade, que você é capaz e vai dar certo. Meu nome é Kaique Gabriel, tenho 17 anos, sou natural de Anaurilândia, nascido lá. A Anaurilândia fica no interior do estado de Mato Grosso do Sul, atualmente ela tem 8 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha. E quando eu tinha 7 anos de idade, o Taikondô foi para lá. Eu treinei lá desde sempre, teve algumas mudanças de alguns professores lá na cidade, isso acabou implicando muito o Taikondô na minha cidade. E o meu professor tinha parado de dar as aulas de Taikondô. E aí ele me deu a chave da academia e falou, Kaique, olha, se você quiser continuar treinando aqui, pode vir, pode treinar aqui na academia. Temos a academia de musculação também, se você quiser ir lá. Aí eu treinava sozinho, chutava saco de pancada mesmo. Eu consegui me tornar a faixa preta, primeiro dan, treinando desde o princípio lá em Anaurilândia. Eu fiz o exame lá na capital, lá em Campo Grande. Quando eu virei faixa preta, primeiro dan, eu pude começar estandando aula lá em Anaurilândia. Aí eu comecei sendo de menininho atleta até professor. Aí eu participava de algumas competições e ainda ficou meio entrelaçado, ficou meio difícil você ser professor e ser atleta. Eu sempre falei para os meus pais que meu sonho era ser um atleta de alto nível, um atleta de competição. Já vejo o Kaique há muito tempo competindo, participando das competições. E com o tempo eu fui sabendo da história dele, que ele era um atleta que treinava na cidade dele, que é Anaurilândia, treinava sozinho. O professor parou com as atividades de taekwondo, ele continuou. Treinava com saco de pancada. E de vez em quando ia para uma outra cidade vizinha para fazer alguns treinamentos antes das competições. Vendo essa persistência dele, porque constantemente ele estava nos campeonatos, estava tentando e passando uma certa dificuldade por falta de um técnico, eu fiz um convite para o Kaique. Perguntei se ele gostaria de mudar para Campo Grande para fazer parte da minha equipe de competição. Eu conversei com os meus pais em questão de ir morar para Campo Grande. Aí eles falaram, olha, 16 anos, você mudar de cidade não dá. A gente teria que te emancipar para você conseguir ir para a capital, mudar de cidade vai ficar muito difícil para a gente. Aí, toda vez que eu ia para Campo Grande treinar, eu ficava na casa de um amigo meu. Ele é atleta da seleção brasileira, Luiz Aquino. Conversei com ele no final do ano passado, falei, pretendia ir para Campo Grande, mudar. E aí ele falou para mim, cara, olha, eu preciso ver primeiro com meu pai, eu te dou uma resposta no começo do ano que vem. Teve um dia que teve uma celebração muito importante lá na minha igreja. E nesse dia eu fui lá, fiz a live da celebração, pedi muito para Deus, para que eu pudesse estar indo morar em Campo Grande, realizar o meu sonho. E aí eu saí da missa, indo para a casa de a pé, peguei o meu celular, abri o WhatsApp. E ali estava uma mensagem do Luiz Aquino, falando, irmão, olha, deu certo de você vir morar aqui em Campo Grande, aqui na minha casa. Na hora eu me emocionei, porque eu pedi isso para Deus e aí eu abri a mensagem e estava lá, deu certo. No dia 15 de janeiro eu me mudei de cidade, aí eu fui para Campo Grande treinar e estou treinando lá desde então. Ele está se adaptando super rápido, porque assim, a gente acredita que trabalho, o atleta que busca, que tem vontade, que corre atrás de tudo que precisa, ele vai alcançar. Isso é o que falta na maioria das pessoas, na verdade, né? Que elas não persistem, elas desistem, assim, na primeira dificuldade que elas encontram. Para conseguir alcançar o meu sonho, preciso de muito esforço, muita dedicação. Eu pretendo entrar muito na seleção brasileira de taekwondo, eu quero entrar na seleção brasileira de taekwondo e eu vou. Hoje eu fui medalha de bronze num campeonato brasileiro enorme, nos Jogos da Juventude, no meu último ano. Essa medalha representa muito para mim do meu esforço, por ter conseguido chegar lá e por ter estado entre os melhores. Pretendo continuar fazendo os meus treinos lá em Campo Grande, normal, e sair nos campeonatos internacionais afora representando o Brasil.